Então, meus queridos, qualquer pessoa, mesmo ela se achando burra, ela consegue ganhar hoje, no mínimo, 10 mil reais por mês com o canal Dark no YouTube. Impressionante o que eu vou mostrar para os amigos aqui. Inédito! Nunca visto no YouTube em 2024, pessoal. Olha o canal Dark mais simples que existe do mundo, faturando mais de 15 mil por mês, brincando. Não existe pessoa burra, meus queridos. Existe pessoa sem conhecimento, sem prática. Qualquer um pode criar esse canal Dark aqui, esse tipo de nicho, e modelar para levar para outros países. Meus queridos, nós vamos botar a mão na grana em 2024 com o canal Dark. E olha só, para quem está assistindo esse vídeo aqui, meus queridos, eu já encerrei as mentorias. Mas para quem for assistir esse vídeo e entrar em contato comigo hoje, eu vou fazer pela metade do preço promocional as últimas mentorias agora, tá? Porque eu já encerrei, eu só volto final de maio, início de junho, com as mentorias. E quando eu voltar agora, em junho, início de junho, vai passar para 1.500 reais o valor das mentorias, porque eu vou começar a colocar resultado de mentorados agora, faturando 20, 30 mil por mês, pessoal. Eu vou provar para os amigos, tá? Então eu não vou fazer mais por esse valor. E outra coisa, e quem for fazer a mentoria comigo, vai ter acesso a nichos inéditos, que eu não mostro nem aqui no meu canal do YouTube. Eu só vou mostrar para mentorados, pessoal. E vou dar acesso gratuito ao meu treinamento agora, o Viver de Monetização, para quem fechar as últimas vagas comigo. Então corre o meu link aqui embaixo, na descrição, para saber mais informações sobre a mentoria. E aí eu encerro essa primeira da turma por esse valor promocional, porque nunca mais eu vou poder fazer por esse valor, pessoal. Não tem como. Eu vou começar a entrevistar os mentorados agora, e vai ter um grupo dos mentorados também, onde a gente vai estar compartilhando os meus canais d'Arts e dos meus mentorados também, todo mundo ao mesmo tempo ali, monetizado em vários países do mundo. Corre, meus queridos, link aqui para mais informações sobre a minha mentoria presencial online. Ela vai ser gravada por uma hora particular, pessoal. Faça parte dos mentorados e vamos para o topo junto. Nós vamos revolucionar 2024 com o maior número de entrevistados e pessoas aqui no meu canal do YouTube, por metro quadrado, vivendo de canal Dark, com RPM alto, pronto e acabou. É assim que vai funcionar a partir de agora, pessoal. Eu vou começar a trazer resultados. Mas olha só, meus queridos, como de praxe o nosso café Dark, aí sim eu vou para a tela do meu note mostrar esse nicho inédito que qualquer pessoa pode fazer. Meus queridos, olha só, impressionante. Meus queridos, já estou aqui na tela do meu computador. Pessoal, olha esse canal Dark, primeiro que ele já está monetizado porque eu tenho a extensão Nevelex, estou provando para os amigos aqui, tá? Tem 268 mil inscritos até a data de hoje. E olha só, faz vídeo, um vídeo por dia. Pessoal, olha as thumbnails, o fundo preto e o texto, só isso e nada mais. E os vídeos bombam. Olha esse vídeo de 6 horas atrás aqui, pessoal, pegou mais de 20 mil views. Esse aqui pegou 58 mil visualizações há dois dias atrás, há três dias atrás. Está em uma média de 40 mil, 50 mil, 60 mil views por vídeo. Impressionante, usando só uma voz e tu pode usar uma voz sintética, humanizada. Eu não posso provar se é uma voz realmente de uma voz sintética ou de uma pessoa porque está muito humanizada as vozes hoje. A pessoa pode estar usando o Eleven Labs aqui, por exemplo, entendeu? Pessoal, e olha só, uma imagem estática nos vídeos. Ele pegou, colocou essa thumbnail e fez a própria thumbnail que ele está usando dentro do vídeo. Ela está estática. Impressionante, o canal está monetizado. Claro que eu não vou recomendar hoje o amigo usar uma imagem estática. Tu pode fazer ali o texto passando ali. Lá no meu treinamento eu ensino isso, como tu vai colocar o texto ali, né? Passar as legendas automáticas usando o que é picante de graça hoje. Tu pode fazer tudo de graça, entendeu? Pessoal, esse é um canal dark de relacionamento, tá? Voltado também ali para a área da espiritualidade, mas voltado mais para casais. Relacionamento, espiritualidade, lei da atração para relacionamentos. Um canal, um nicho novo, na verdade, que eu estou mostrando para os amigos aqui. Vamos levar isso para outros lugares. Vamos ser mais criativos, fazer uma thumbnail mais chamativa, colocando um casal ali na thumbnail, entendeu, pessoal? Que vai ficar muito mais chamativo. Isso aqui já está bombando só com essas thumbnails. Olha só, pessoal, olha só. Às vezes ela coloca ali o... Porque é uma pessoa, é uma voz feminina, tá? Nesse canal. Às vezes ela coloca ali uma figura de uma pessoa, coloca imagens de pessoas. Não é sempre, entendeu? Inclusive tem aqui os vídeos mais em alta. Eu vou dar play primeiro a esse canal, pessoal. Olha só, vou provar para os amigos no Social Blade aqui primeiro, tá? Nos últimos 30 dias, quase 2 milhões de visualizações, mais de 7 mil dólares, pessoal. E é o valor mais alto aqui. Eu vou provar para os amigos. Eu já provei para os amigos que o Social Blade dá uma média para canais de valor mais alto aqui. Se ele tiver um RPM de 3 dólares. Como é um canal voltado para espiritualidade e relacionamento, está ganhando mais de 1 dólar. É só dividir para 2 ali que vai chegar praticamente no valor exato que esse canal está faturando por mês. Pessoal, olha só, 7 mil e 300 dólares, tá? Multiplicado pelo preço do dólar, que está na faixa de 5 reais até a data de hoje. Está dando mais de 36 mil reais se a gente fosse fazer esse canal Dark no Brasil. Porque o YouTube faz o campo da moeda para nós. Então, olha só, vamos dividir por 2. No mínimo, 18 mil reais num canal desse. De 15 mil a 20 mil por mês, pessoal. Muito mais de 10 mil. Estou falando que está fácil ganhar 10 mil. Qualquer pessoa burra... Pessoal, é como eu falei para os amigos. Ah, eu me acho burro e não vou conseguir. Tu vai conseguir, meu querido. É só estudar, só aprender a edição. Na verdade, o canal Dark hoje tu aprende de graça aqui no YouTube. Tu só precisa aprender a fazer a pesquisa avançada de mercado para escolher um país com RPM alto e sair da fila. Dá bolha, pessoal. Impressionante. Eu vou dar play aqui nesse vídeo para os amigos verem. Eu vou mostrar como que tu pode pegar esse conteúdo e modelar. Eu vou dar play para os amigos. Olha que barbada é criar um canal Dark desse pessoal só usando uma voz ali e não está nem passando texto. Essa imagem aqui, ela está estática. A pessoa aproveitou essa imagem dentro do vídeo para poder fazer a thumbnail. Impressionante. Olha só o tanto de comentários. Foi o último vídeo até a data de hoje. De 6 horas atrás. Estou fazendo ao vivo aqui para os amigos hoje. Olha aí o tanto de pessoas comentando. Impressionante. Eu vou dar play aqui só um pouquinho. Então, você pode ser o primeiro em uma geração ou o primeiro em sua família para fazer algo. Porque tem uma energia muito forte que vem por aqui. De se sentir a linha de sua geração. Então, você pode ser o primeiro em sua família. Pessoal, vocês viram que a pessoa não colocou nem música de fundo. E a gente poderia estar colocando uma música de fundo também da biblioteca do YouTube. Pessoal, não dá para acreditar. Às vezes eu não acredito que eu descubra esses canais Darks aqui. Eu estou mostrando isso aqui de graça. Eu poderia muito bem ocultar aqui dos amigos em não falar. Entendeu? Claro que vai ter nichos que eu só falo para mentorado. Mas olha só, pessoal. Como que eu pegaria para modelar um canal Darks nesse? A primeira coisa é que você vai pegar o link do vídeo que você escolheu para modelar. Por exemplo, esse aqui. Para fazer para outro país. Aí você vai nesse site aqui. O ytscribe.com Cola aqui o link do vídeo. E pede para mostrar a transcrição do vídeo. Claro, você vai ter que entrar em uma conta aqui. Eu vou entrar na minha conta aqui. Aí, meus queridos. Você vai automaticamente aqui embaixo. Já vai estar aparecendo o vídeo aqui embaixo. Vai estar todo o texto falado ali dentro do vídeo. Você vai copiar tudo isso aqui, pessoal. Olha só. Claro que você vai ter que fazer por partes aqui no Google Tradutor. Que só é até 5 mil caracteres. Está mostrando aqui, tá? Aí eu venho aqui no Google Tradutor, pessoal. Aí eu traduzo aqui para o português, entendeu? Porque aí eu vou corrigir alguma coisa que estiver errada aqui, entendeu? Eu vou copiar. Vou separar por parágrafos ali. Tudo certinho. Para quando eu usar a voz sintética, né? Lá não sair tudo ligeiro assim. Não ficar cortando ali as frases. Não ficar desconexo, entendeu, pessoal? Não falar ligeiro ali na voz sintética. Então tem que separar tudo bonitinho aqui para o parágrafo. É o que dá mais trabalho essa questão aqui da tradução. De tu corrigir alguma coisa ali. Depois que tu corrigiu... Ah, digamos que eu escolhi para fazer para o Japão. Esse canal da arte. Aí tu vai lá. Depois traduz para o japonês e pede para usar a voz sintética lá no Clipchamp, lá narrar no japonês. Claro que tu já vai ter feito ali toda a correção ali no português. O primeiro passo é corrigir sempre, tá? A tradução ali bonitinho, por parágrafo, pontuação para não errar. Para ficar... Tipo assim, não existe perfeição na voz sintética, tá? Em algum momento vai ficar desconecto. Mas que ficar 90% da pessoa entender lá no outro idioma, perfeito. Inclusive no meu treinamento já está tendo lá o módulo de como fazer as configurações para canais Darks em vários idiomas, pessoal, tá? Então corre que já está aqui as aulas atualizadas lá no meu treinamento. Então, pessoal, estou dando o caminho para os amigos aqui. Senão o vídeo vai ficar longo demais também, tá? Canal Dark, qualquer um pode criar de graça hoje aqui no YouTube. Está fácil, pessoal. Só precisa fazer a pesquisa avançada de mercado, tá? E se um amigo quiser fazer a mentoreia comigo, dá tempo ainda. Corre, link aqui embaixo na descrição. Vamos botar a mão na grana. 2024 é o ano para a gente viver de canal Dark, pessoal. Impressionante esse canal Dark aqui, tá? Impressionante. Canal votado ali para a lei da atração, relacionamento e espiritualidade. Uh-ra! O segredo, meus queridos, agora é outro. Vê os amigos no próximo vídeo. Copicola, meus queridos! Vê os amigos no próximo vídeo. Se emociona, meu amigo naquele bar. Vejo sinto, meu amigo no próximo vídeo. Amém.